E vamos falar do Santos, que está de boa nesta segunda-feira, depois daquela vitória sofrida sábado contra o Brusque, lá na Arena Joinville, lá em Joinville, o Santos hoje está de boa, estão descansando, porque o jogo foi sofrido, o jogo não foi fácil para o Santos, até o Brusque tentou dar uma mastigada no Santos ali no segundo tempo, mas o Carilli disse que ele não viu esse jogo, ele acredita que o Santos soube sim segurar o resultado, eu já estava torcendo que aquele jogo terminasse, porque se tivesse 5 minutos a mais ali, meu Deus, eu não sei o que poderia ter acontecido, mas que o Brusque dê uma remoída no Santos ali no segundo tempo, deu, e o Carilli disse que não, que o Brasão não fez defesa nenhuma, que o Brasão não trabalhou tanto no jogo, não sei, eu acredito que o Carilli viu outro jogo, porque eu vi esse jogo aí, eu vi o Brusque no final do primeiro tempo dar uma entubada no Santos lá atrás, o Santos não saía, não saía, não saía, e aí veio o segundo tempo e o Brusque começou a gostar do jogo, começou a achar que não estava jogando com o Santos, e sim com um time de série B, e aí foram para cima, pô, se os caras estão na série B nós também estamos, então vamos para cima deles, mas deu até aquela friagemzinha na boca do estômago, quando o carro faz aqueles aviões assim, e a gente era criança, e aquele né, então ficou meio ridículo aquele jogo para o Santos, porque eu que disse aqui no pré-jogo que o Santos tinha tudo para fazer um bom jogo frente ao Brusque, fazer aí 3x0, era o meu placar do jogo, mas no final foi 1x0, ainda bem que o gol foi bonito, porque se o gol também tivesse sido daqueles chorados, que a bola bate na trave, o goleiro defende, o cara chuta, rebate, aí tinha sido pior ainda, mas olha, graças a Deus que saiu aquele belo gol do Wendel ali, tomara que saia mais gols daquele tipo, principalmente do Wendel, que ele é o centroavante, o Santos venceu o jogo sem Fábio Carilli, o Santos segurou aquele ataque do Brusque, aquele ataque perigoso do Brusque, que quase conseguiram fazer um gol no Santos, quase conseguiram fazer um gol no Santos, se não é aquela defesa do Brasão que ele bateu a mão embaixo, tirou aquela bola, meu Deus, eu vi o gol ali, ah meu pai do céu, mas para completar tudo ainda, ainda teve a briga, a briga do Galo com o Alex, Alex Fabiano, ele é assessor do Marcelo Teixeira, como diz a música lá do Henrique Juliano lá, a briga foi feia, teve dedo na cara, meu pai do céu, teve empurrão para lá, teve empurrão para cá, será? Acho que não, acho que não, foi só aquele, você toma cuidado comigo, que eu sou o assessor do presidente, mas aqui quem manda sou eu, aqui quem manda sou eu, aqui quem vai falar alto sou eu, aí eu já apoio o Galo, eu acho que aí o Galo está certo, porque eu vendo até o Ricardinho Martins falar, o Galo ali é o que manda, é o que tem que dar ordem ali, não pode deixar qualquer um entrar ali, e o rapaz entrou lá segundo ano, é torcedor, mas diz que é o assessor do Marcelo Teixeira, e aí o cara queria participar da rodinha lá, e aí não aceitaram, até mesmo os jogadores não aceitou, eu também aí concordo, eu acredito que ali é momento do grupo ali, daqueles que entram em campo, aqueles que participam ali do lado ali, eu acredito que nessa parte aí, eu concordo com o Galo, apesar de eu ver muitos que vivem pegando no pé do Galo, mas a gente não pode pegar no pé do Galo, a gente não pode misturar as coisas, a gente não pode misturar as coisas, por mais que o Galo errou em trazer o Morelos, que o Galo errou em trazer o Patrick, olha, eu falei no meu vídeo, no outro vídeo, que o cara tem que dar chance para o Patrick, o cara tem que pôr o Patrick jogar, para que nós, nós, eu também, a gente fala do Patrick, mas fala com razão, porque nós estamos falando desse moço, mas ele não joga, essa é a realidade, porque aos pouquinhos que ele entra em campo, me desculpa o meu, o meu treinador Fábio Carilli, que o cara não pega ritmo de jogo, porque treinar é uma coisa e jogar é outra, ele tem que pôr o Patrick para jogar, para nós poder conectar o cara com razão, porque muitas vezes nós, nós estamos aproveitando o momento do Patrick para poder ficar beliscando e falando do cara, então, Carilli, dá chance também para o cara, põe para jogar, você não deu chance para o Serginho? Você não deixou o Serginho ficar jogando à vontade lá e correndo à vontade? Fez até um gol, fez até um gol, por que não dá chance para o rapaz também? Então dá chance para ele, para que nós, a hora que falar, falar com razão, falar com razão, porque tem muitos aproveitando para falar do Patrick, pelo momento que ele vive e o Santos está vivendo, então tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado com isso, e a mesma coisa é o Biliars, cadê o Biliars? Já veio, já sumiu, daqui uns dias está todo mundo cornetando também, porque já está, eu já cornetei também, eu já dei uma cornetada, então põe o cara para jogar, para a gente saber se o cara é isso ou se não é, se o cara é isso ou se não é, mas voltando ao assunto do pé do galo, eu acredito que o galo está certo sim, apesar de a gente, muitos falarem que ele trouxe o Patrick, trouxe o Morelos, tal, que errou, mas uma coisa a gente não pode levar com a outra, uma coisa é uma coisa, a outra é outra, a gente não pode misturar, para mim, nessa parte, o galo, ele é o diretor, ele é o que comanda ali por fora, de repente os jogadores até já não tinham gostado, e ele foi falar com o rapaz, e o rapaz meteu o dedo na cara e falou assim, aqui quem manda também sou eu, aqui não, aqui quem manda é eu, aqui você sai para fora, porque aqui não, aqui não, então quer dizer, está certo, está certo, tem que ter ordem, é o que nós pedimos, é ordem. Agora, o que eu fiquei mais, o que eu fiquei um absurdo hoje, foi a hora que eu vi essa relação aqui, essa relação aqui dos caras que devem no futebol, meu Deus do céu, como é que os caras conseguem dever um bilhão, um bilhão e novecentos, como que um time como o Corinthians, com a nação que o Corinthians tem, dever quase dois bilhões, quase dois bilhões, o Botafogo, um bilhão e trezentos, o Atlético Mineiro, novecentos e nove, dois, um bilhão, um bilhão, um bilhão o Atlético Mineiro, um bilhão, e vive contratando e contrata e busca e traz e traz, e jogadores, caro, jogadores que ganham muito, muito, aí temos ali o São Paulo, oitocentos e cinquenta e seis milhões, olha, foi o lance, um ranking atualizado que o portal lance trouxe, meu Deus do céu, é de você ficar de boca aberta, o Cruzeiro, oitocentos e onze milhões, o Fluminense, setecentos e trinta e seis milhões, olha o que mais eu achei engraçado, o Bragantino, meu, o Bragantino, seiscentos e noventa e seis milhões, o Bragantino deve? Meu pai do céu, todo mundo falou, Bragantino, Bragantino, será que? Meu pai do céu, o Vasco, seiscentos e noventa e seis milhões, o Internacional, que está em nono, com seiscentos e cinquenta milhões, e o Santos, que todo mundo fala que está pererecando, pererecando, quinhentos e quarenta e oito milhões, o Santos, isso aí é dinheiro de cachaça? Isso aí é dinheiro de pinga? Ó, vamos formar lá uns três Neymar lá, que não é pago isso daí do dia para a noite? Meu Deus do céu, está muito fácil. O Atlético Paranaense, que também é metidinha a cantar de galo, olha lá, quatrocentos e noventa e dois milhões, Palmeiras, quatrocentos e sessenta e seis milhões, o Grêmio, quatrocentos e onze milhões, Almengão, trezentos e noventa e um milhões, e o Bahia, trezentos e sessenta e seis milhões. Olha, aos quinze times, aos quinze clubes que mais devem no futebol brasileiro. Eu vou fazer uma pergunta e vou deixar uma pergunta aí. Quem quiser responder, eu quero ver depois. Será que no futebol brasileiro tem algum time que tem dinheiro a juros, guardado e não deve para ninguém? Será que tem? Se alguém souber aí, responde aí para mim, saber se existe esse time que no futebol brasileiro não deve e tem dinheiro guardado. Tem dinheiro guardado. Tem dinheiro lá na caixa ou aonde for a juros, ganhando o jurinho do mês. Se alguém souber, responde. Segue a gente no canal Peixe Nautas.